Música Maria Alcâtero, Rússio Comitê Orientador, Atu Haker, História e Nebelo Loss, Bajeração Fonsira. Secretário-Geral Partido Fretilin, Rafaem participa e seminário, Nebelo Organiza, Rússio Comitê Orientador 25, o tema, Haker, Equilíbrio, História, Resistência, Organização Juvenil, no Estudantil, Baluta, Libertação Nacional. E essa lá em Conferência, Quartel Geral, FFDTL, Fatorada, Terça Semana, Nebelo, Atetem, Iniciativa, Nebelo Comitê 25, Halao, Ne, Ranesan, Oportunidade, Ida, Nune, Ema Roto, Halibur, Hanoi, Hamutuk, Rodifo, Contribuição, Ba Construção, No Conta História, Nebelo Loss, Ba Geração Fonsira, Turmai. Sim, Rússio, Hau, para colher uma guerra civil. Hau, se colher, nunca ia à guerra civil, ia à Itinerais. Mas que nem é isso? Hau, explica, estamos saindo da janela às guerras civiles. Estamos à guerra civil, não é conceito de Ida, que implica critérios e consequências. Critérios significa que, em todo o tempo, foi no conflito entre Fretilin e UDT, que, em todo o tempo, têm uma uma guerra civil, não é unha, não é, não é, não é. Nem estou a ato, você está indo, então. E, consequência, significa o controle do território, da Itinerais. guerra. Então, lá hoje guerra civil. É uma macusa, é uma macusa, o balão é necessário falar instrumento para se justificar a intervenção. Ação militar limitada. Não é guerra civil, nem é guerra esquerda. Ação militar, política militar limitada. Não é guerra civil, guerra civil. Então, como nós somos o avô, somos a culpa que Jesus é um avô, somos a culpa que Deus nos envolve. Estamos a utilizar para justificar a invasão. Nós somos a culpa que nós temos, somos a culpa. енных. É sempre importante, aqui tem que descultivar quando queremos fazer a São Thon que é fora dos 100% nunca, porque nem mais os embarqueos. mas pelo menos oitenta, noventa porcento tem que lutar. Agora, quando falo quarenta anos, cinquenta anos, se tem a Sira jovem. Mas pronto, não é normal, a história faz ida e a contexto do Ida. Agora, o importante é a sua geração, que ela participa das lutas, que aí é a oportunidade de participar das lutas, foi em Morisca, foi em Botca. Tem que ter a história, não é mais a não ser, não há muito mais a ver. Não, não é a raula ter, porque essa raula não é para criar conflito, não é nem para contribuir. Ex-líder resistência, geração reunida atucia e tunulo resenhar, estou reunida atucia e a rito nulo resenlima, nem afirma, iniciativa, nem bem comitê orientador, HALO, diak teves, atu desenvolve, história, participação juvenil nian e a luta ba ucun rasikan. Hoje, comitê 25, convida-ho, atu um colher sobre a Casa de Timor, o grupo estudante Sira Nian, com o movimento idaho, o movimento idaho whu da funda, ou gloria mai timore, não era um fulim, antes da frente da linha. Não é mesmo que a gente apresenta, está a história e vamos produz documento aí, que e se faz para os jornais e para estudar, e para estudar, e para estudar, e para estudar. O que é importante, com o Comitê 25, muito intervenção com os sujeitos, e a 74, 75, e a papel. O que é mais importante, com a vontade, com a contribuição, com a história, como a história e a história, e não tem problema para nos diferentes. Mas enquanto o único é, quando os sujeitos a fazer uma coisa, o que o que eu consigo dizer, eu espero que, a Comitê 25, se serem uma história, história do Timor, e agora eu quero dizer que era uma história, é uma raiz e ilumina. Não é o que tem a história de Timor e a história de Portugal. Não é o tempo de ato Itália e tem a história da raiz. Não é uma contribuição mais forte. E eu estou contente, contente também, além do mais. Eu tenho a líder de Timor participativo e tem o Dr. Maria Caterina e o Maico Leoto. Eu acho que é importante a minha visão sobre o que acontece em 1975. Da Uné, Comitê Orientador 25, produz o livro História e Resistência à Organização Juvenil no Estudantil da Luta à Libertação Nacional ao volume 1 no tempo de ato Itália e o lançamento do livro referente. Juliana Pereira, Dilma Sujeti Jemen. Obrigado.